É bem difícil enxergá-la no topo da árvore. A jiboia, de aproximadamente 3 metros, virou atração e, ao mesmo tempo, motivo de medo para os moradores da passagem de Eusebom, no bairro da Guanabara, em Ananindeua. Dona Tabita está preocupada com a segurança das crianças. De repente, um bicho desse, um réptil desse, sai, vai para uma casa se omisear e depois, né? Quando a gente espera lá, traça a gente, né? Ellen foi a primeira a ver a cobra no último sábado. Ela conta que o animal teria se alimentado antes de ir para o topo da árvore. Pegou a galinha, uma galinha grande, né? Galinha pequenininha não, e levou embora. Foi embora para a copa da árvore. Comeu e depois ela saiu fora de lá da outra árvore e veio para essa. Segundo os moradores, a cobra teria vindo deste garapé. E, de acordo com os policiais, o animal estava fazendo digestão, por isso ainda pretendia ficar alguns dias no local. Homens do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Polícia Ambiental já fizeram várias tentativas para resgatar a cobra. Mas as dificuldades são grandes. O local, a gente pode ver, é de difícil acesso, tem muita mata, e a árvore onde a cobra está tem aproximadamente 20 metros de altura. E aí E aí Obrigado.